Aê, Krishna! Bom dia! Estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre o agravamento de Vata e a chegada do inverno. Eu sei que no calendário está ali marcado que é só no meio de junho, mas a Terra é um movimento contínuo, então o inverno está chegando aos poucos, a cada frente fria vem um pouquinho mais de frio e é uma época bastante difícil do ano para quem tem agravamento de Vata, outono, a ida para o inverno e eu acho que nesse ano de 2020 está um pouquinho mais intenso com a questão da quarentena e deixa algumas pessoas ansiosas, sem perspectiva do futuro, como é que vai ser essa coisa incerta, né? Então eu resolvi vir aqui conversar um pouquinho sobre o meu processo de agravamento de Vata, sobre o processo na chegada do inverno nas culturas tradicionais também. Primeiro eu já vou dizer que não vou falar tipo, ai faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, de modo muito específico, eu acho muito perigoso, tem bastante vídeo por aí rolando sobre ansiedade, por exemplo, e a ideia não é dar nada muito específico, coisas específicas, eu aconselho você vir trazido, né? Ser trago em sessão de acompanhamento, seja com seu terapeuta, seja com Thiago, quem não tem condições assim de arcar com uma consulta dos profissionais, mas assim que digo, tabela oficial, né? Não sei se vocês sabem, a gente tem um projeto, o nosso braço social, a gente tem atendimentos sociais em que eu atendo por contribuição voluntária, então só pra também quem estiver muito precisando de um apoio mais preciso sobre esse processo, sobre esse momento, tem essa opção. Então vamos lá, a primeira coisa que eu queria falar é que existe na dinâmica das estações do ano um processo de ascendência e descendência, né? Isso no Ayurveda. Tiago deve ter algum vídeo, eu não sei agora o nome do vídeo, mas eu já vi Tiago gravando vídeo sobre isso, falando sobre isso, que é o movimento de... Que tipo, no verão a gente envelhece, a gente desidrata, a gente morre e no inverno a gente se regenera, a gente se recupera. E isso não é um grande problema, porque a vida é cíclica, então, cada inverno a gente se recupera, se prepara pro verão, e no verão vai lá, se desgasta mais um pouquinho. Isso tá na Chitanga Hidaya, que é o livro que a gente estuda nesse momento, assim, com bastante intensidade. Não sei dizer que capítulo, tal, eu tenho um modo de lidar mais solto com essas informações, assim, não consigo referenciar. Mas se alguém muito quiser, fala comigo, manda mensagem aqui, o melhor lugar pra falar comigo é no Instagram, na Masteraças, que aí eu posso perguntar, perguntar pro Tiago, perguntar pro meus professores exatamente onde essa informação do verão e do inverno tá. O ponto é que tem duas coisas que não são aconselhadas a fazer no inverno. Uma é detox, emagrecimento, esse tipo de coisa não é no inverno o melhor momento pra se fazer. Porque justamente é o momento do ano que você está se recuperando do verão. Então, eu sei que a gente tá engordando. Quem não tá engordando aqui, levanta a mão. São muitas poucas pessoas, muito pontuais, eu acredito. Pelo menos o pessoal comenta muito. Também tô engordando nessa quarentena, assim, um pouco antes da hora. Mas o que eu acho importante dizer é eu sempre engordei no inverno. Sempre, sempre, sempre engordei no inverno. Fica aquela barriguinha mais fofinha, o rostinho mais inchado. E faz parte. Aí chega no verão, eu emagreço, no inverno é engordo. E não é aquela coisa que, às vezes, o pessoal chama, ah, efeito sanfona. Não é nada extremo. Eu tô falando de alguns quilos, poucos quilos e não tem problema ter celulite, assim. Faz parte desse corpo, assim, também, né? Se a gente não tá fazendo labianga todo dia. Se a gente não tá seguindo, assim, a rotina ideal, perfeita. Então, é normal ter estria nesse processo, né? Como resultado desse processo de engordar e emagrecer. Só quero dizer que esse processo, ele é natural e ele é saudável. Ele não é, tipo, ai, não pode. Entende o que eu quero dizer? Que o ano inteiro a gente não fica com o mesmo peso. Esse é um ponto pra aliviar um pouco a angústia de quem tá engordando. A outra coisa que eu queria falar é sobre a angústia do ficar em casa. Tá certo que a gente tá em casa desde abril. Não era o momento, assim, já de entrar pra toca. Mas o inverno tem esse convite da introspecção. Então, eu acredito que lembrar as pessoas que têm agravamento de vata, que estão ansiosas, que estão inseguras, que estão com insônia. De usar esse momento pra voltar-se pra si mesmo. Isso vai ser muito nutritivo. O inverno tem essa metáfora da nutrição. Então, existem várias técnicas. Por isso que eu digo, tem que ver caso a caso qual que é a melhor técnica da pessoa. Mas o objetivo desse vídeo é só lembrar que o inverno tem essa energia. Nosso inverno, energeticamente, foi um pouco antecipado. Tá desde abril esse movimento de trazer pra dentro. E talvez lembrar os vatas disso, né? Os agravamentos de vata, desculpa. As pessoas que estão com agravamento de vata. Lembrar dessa dinâmica que a introspecção faz parte do ano. Esse ano tá com uma introspecção um pouco maior. Aproveita para dar mergulhos mais profundos. Tem pessoas que gostam, né? De ficar no mental. Então, de repente, canalizar, direcionar esse mental pra si mesmo. Seja através de algum processo artístico. Seja através de um processo de estudo. Não estudo de internet, assim. Estudo profundo mesmo. Pegar alguns livros. Quem tiver oportunidade de falar com seus ancestrais. Saber da sua história. Saber a história da sua mãe. Como a sua mãe conheceu seu pai. Como o seu avô conheceu sua avó. Essas coisas fortalecem quem nós somos. Nos dá segurança. Raiz. Saber atrás das nossas raízes. Lembrar do que gostava de fazer quando era adolescente. Seja dança, seja pintura. Quando a gente tinha mais tempo livre. Aproveitar que estamos com mais tempo livre. Tem uma abelhinha aqui me zanzando. Aproveitar que a gente tá com mais tempo livre. E tirar proveito disso. E, claro, manter-se aquecido. Seja aquecido no sentido físico. Com bolsa térmica. Roupa, né? Meia, descasso. Aquecido também no sentido afetivo. Muitas pessoas acham que só o kafa precisa de afeição. Mas uma das coisas que acalma muito as pessoas com agravamento de vata. É o aconchego. É a afeição. É o acolhimento, né? A palavra snehana é uma palavra em sânscrito, né? Que é usada, o termo mais técnico, para os processos de abyanga. Perdão. De autoliação. Mas ela também, em outros contextos, ela significa amor e afeição, né? Meu guru deva já falou isso no harikata. Então, buscar sim a autoliação, isso vai ajudar a pele. Mas também buscar amor e afeição. Porque às vezes a gente esquece que isso também é nutrição. Sempre lembrando dessa metáfora da nutrição. E buscar momentos de aconchego. Seja com seu animal de estimação. Seja com seu companheiro. Seja com você mesmo. Escalda-pé é um momento muito gostosinho. De você se aconchegar antes de dormir. Que você faz massagenzinha no seu pé. Tem uma abelhinha aqui me zanzando. Não é das que pica, ainda bem. Senão eu já estaria em pânico. Escalda-pé. Eu estava falando, né? Do escalda-pé. A bolsa térmica. Tinha uma época que eu falava que a bolsa térmica era a minha melhor amiga. Dormir com bolsa térmica na cama ajuda. Principalmente para quem dorme sozinho. Dá aquela sensação que está dormindo com outra pessoa ali quentinho. Os chás, né? As comidinhas mais molinhas. Não vou entrar muito o que comer, quando comer, ok? Estou só dando ideias. Eu aconchego. Tudo aquilo que te aconchega. Seja seu filhinho. Botar seu filho no colo. Mesmo ali grandão, assim. Pega o pé. Se ele não cabe mais no seu colo, seu filho grandão. Pega o pé do seu filho. Faz uma massagem no companheiro. Faz uma troca de toque. Para quem tem companhia aí na quarentena. E para quem não tem, se toca também. É isso. O Thiago está chegando aí. Vamos ver se ele me fala o nome do vídeo técnico sobre essa estrutura aí do verão e inverno. Thiago, qual que é o nome? Você tem vídeo sobre aquilo que o verão, o inverno nutre, o verão desnutre? Tem o nome para ajudar as pessoas? É a Dana Kala e Vissarga Kala. Ok. O Thiago falou aqui. A Dana Kala e Vissarga Kala. A Dana Kala e Vissarga Kala. Kala é tempo. A Dana e Vickala. 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 Então é isso. Para quem quiser estudar, né? Com toda a sabedoria e jeito legal do Thiago falar, tem essa referência de vídeo. Eu vim aqui mais dar um toque, mais de chamar a atenção para esse momento também. Para as pessoas ficarem mais tranquilas. Esperar passar. Essa primavera vai ser a primavera mais esperada do ano. De todos os anos. De várias vidas, talvez de várias questões. E desejo que vocês fiquem bem. Se vocês precisarem de ajuda, entrem em contato. Até mais.